Alguns dias atrás eu recebi uma oferta na minha Noma de Blue Jam que eu tô vendendo, a Noma de 456, que era uma AWP Headline com 4 adesivos de 14 de 2014, e eu adesivo que, tipo assim, eu nunca tive uma skin, tá, com esse adesivo, o Vox, mas eu já, desde então, decidi não aceitar aquela oferta, li os comentários de vocês, todo mundo falando que a Blue Jam era mais interessante pra segurar quando o CS2 fosse lançado, do que uma AWP Headline, mesmo que ela tivesse stickers caríssimos, e hoje eu tenho aqui outro vídeo, onde eu preciso da ajuda de vocês pra decidir a minha próxima skin de AWP do meu inventário, tá, vamos deixar as Blue Jam, a Skeleton de lado por um instante, enquanto eu espero essa nova Minimal Era aí que foi lançada ser dropada, se você não sabe o que eu tô falando, vê um dos últimos vídeos aí do canal que eu vou deixar indicado aí no card, e eu tô em busca, tô pensando em pegar uma nova AWP com ou sem stickers, tá, não tenho certeza ainda, a única parada que eu preciso é que ela combine com o meu inventário, e já tem uma surpresinha aqui, que é o seguinte, tem um item que acaba de chegar, que eu já vou revelar pra vocês, que é uma AWP muito especial, e que eu nunca tive antes no meu inventário, é a primeira vez que eu vou jogar com uma AWP irada dessa, já vou revelar antes, segura só um pouquinho, que eu acho que é o seguinte... ... 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 Bom, não pra AWP Headline com 4 Vox, tá, portanto eu tava pensando em pegar uma AWP Gangneer, acho que ela no CS2 tá sensacional, realmente gostei muito de como que ela ficou no CS2, outra opção seria pegar uma AWP Dragon Lore, que no CS2 também tá fantástica, elas tão mais ou menos na mesma faixa de preço, mas, pra Dragon Lore combinar com as skins do meu inventário, com as Blue Jams e tal, precisaria ter alguma coisa azul nela, e azul vocês já sabem o que que eu quero né, eu quero Titan, quando eu falo de azul eu quero Titan. Pois bem, vou matar a curiosidade de vocês, porque chegou aqui já no meu inventário, essa Alpezinha Dragon Lore aqui mano, se liga só nessa belezinha. Agora, já vou deixar bem claro, porque eu não quero enganar ninguém, não comprei, tá, ainda não comprei essa AWP, mas, já falei pro atual dono dela, que é o Yongwei, que possivelmente eu estaria interessado, claro que eu não tenho certeza ainda da questão de preço, não tenho certeza se eu quero mesmo essa AWP, e aí ele me mandou a Alpezinha aqui, pra eu ficar durante uma semana com ela no inventário, e testar. É claro que eu não vou conseguir testar ainda em game no CS2, porque eu não tenho acesso a porcaria da Beta, mas, eu posso dar uma boa olhada aqui no CSGO, e a gente vai daqui a pouco na conta de um amigo meu no CS2, pra inspecionar ela, que é tudo que eu posso fazer no momento. E tipo assim, ele aplicou aqui, três adesivos desse Lore Foil né, se eu não me engano eu esqueci o nome do adesivo. Se eu comprasse essa skin, eu muito provavelmente rasparia os adesivos, sei lá. Eu sou meio minimalista, eu gosto das coisas, ou tudo igual, ou combinando muito, e eu gostei muito da WP Dragon Lore, só com o Titan holográfico no scope, desse jeito tá, porque lembrou de uma certa forma, as Alpes bonitas, que eu já tive no passado né, como se fosse uma combinação das duas né. Porque eu já tive uma Alpe Medusa, que tinha apenas um Titan holográfico no scope dela, e gostava bastante. E já tive também, essa WP Dragon Lore, com o iBipower holográfico no scope. Mas, eu vendi as duas, como eu já falei pra vocês algumas vezes aí, sei lá, me arrependo um pouco, não gostava tanto do Dragon Lore tá, eu acho que, sei lá, o iBipower holográfico, ele ficava meio que escondido, por ser apenas um no scope e tal, não fica tanto em evidência né. Já o Titan holográfico na Dragon Lore, ele chama uma atenção né mano, dá um contraste. Até gostei dos outros stickers mano, não vou tirar aqui o mérito da skin não. É uma puta de uma skin muito foda, e eu queria dar uma olhadinha nela no CS2. Ó, tá aqui a meninona mano, Alpe Dragon Lore no CS2, com esses stickers dourados, acho que ficou mais legal do que no CSGO. Mas, eu ainda acho que a Alpe só com o Titan holográfico no scope, me agrada um pouco mais e não afeta o meu toque, digamos assim. O que vocês acham dessa skin galera? Vocês acham que seria um bom investimento? Não é barata, tá? Eu falo isso porque... A outra opção, que continua sendo uma WP incrível, mas sem stickers, custaria cerca de um terço do valor da Dragon Lore com o Titan, tá? Simplesmente o Titan faz aquela skin triplicar de preço, e eu não acho que a Gangneer seja uma má escolha, tá? Apesar de eu, sei lá, querer muito pegar uma Gangneer com algum sticker e tal, os colecionadores que tem Alpe Gangneer com sticker, eles não querem vender. Eu tentei achar uma outra opção de uma WP legal, que tivesse um sticker bacana no scope, e eu encontrei essa Gangneer aqui, tem três crafts dela com um dignita só no scope, e tipo assim, os donos não estão muito afim de vender. Eu acho que essa combinação, comparado com os itens do meu inventário aí, ela faz mais sentido do que, sei lá, uma Dragon Lore. Eu achei que ficaria muito irado ter um craft desse, mano, algo muito único. O que vocês acham galera? Tô pensativo, tenho uma semana pra pensar, e nessa troca aí que eu fiz, emprestei a Dragon Lore por uma semana. Na verdade, peguei emprestado por uma semana, né? E emprestei a minha Nomad Blue Jam. Então tá no inventário aqui do Yongwei, a minha 456. E eu tenho um colecionador que me procurou no Twitter, e disse estar interessado em comprar a bichona. Talvez ela vá embora antes mesmo de voltar pro meu inventário. Vamos ver. Eu quero, como vocês sabem, perto aí de 29 mil dólares. Acho que essa faca no CS2 vai valer bem mais. Porém, se eu já vender ela, eu vou investir em uma Alp talvez ainda mais legal do que essas que eu acabei de mostrar pra vocês hoje. Bom que vamos construir o inventário mais insano possível no CS. Vai ser imbatível o meu inventário até o final do ano. Isso eu garanto. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, galera. Falou!